Gente, produção, tem hoje um cara que vai ganhar aqui, quer dizer... Ué, que vai participar, né? Vai ganhar, desculpa, desculpa, errei o caramba, como eu... Desculpa, acabei errando mesmo, hein, feio. Bom, quer dizer, quem é o desafiante do nosso torneio de piadas de hoje? E eu não sei quem é, não sei quem é, né? Mas, vamos lá. Tá o maior mistério em torno disso, agora eu quero saber quem é. Vamos ver quem é, pode botar a foto do sujeito aí, cadê? Ah! Rafael Rodrigues Arasatuba! Contra Demorodo e Sossimbra, na verdade, Arasatuba, ele veio importado. Ele é de promissão, não tem nada de Arasatuba aí. De promissão, de promissão. Promissão, esse garoto aí. Esse garoto aqui é o Rafael Rodrigues, do SBT Esportes, que só fala bem do Santos. Cara, bom, adora o São Paulo, né, Califa? Mas sabe contar piada? Eu sei que ele sabe falar de esporte. Mas você acha que não vale ele contar? Por quê? Ah, Hernandes... Isso aí é armação. Armação do Vale. O cara do esporte, aí vem parar aqui no Bem na Hora e o cara do esporte não pode contar piada. Ah, mas é armação. O Silvio Luiz... O povo do VAR tá mandando piada aqui. O Silvio Luiz, que é um grande locutor esportivo... Ah, sei lá. Ele falava um monte de piada. Vamos ver se ele sabe contar, vai. Fala até hoje. Ah, e a música... Qual é a música? Peraí, no ponto. Ah, tá. A música vai ser da Champions League. Eu não sei nem falar o nome. É Champions League, vamos lá. É o campeonato de futebol. Essas coisas você pergunta pra mim que eu sei. Champions League. Champions League. Vai, só vai, só vai. Mas é um funk da Champions. Vai. Hã? Muito legal. Entra a primeira, demorou. Que vergonha, né? Vamos ver o Rafa. Vamos ver o Rafa. O Rafa treinou. Olha, faz dois, três meses que ele tá treinando, viu, casa? Vamos ver como é que você vai sair. Rafa, vai, vai. Só por Deus. Pode soltar. Bom dia, galera. Hoje eu tô aqui pra participar do desafio de piadas. Vou desafiar a Renatinha. Demorou. Vou contar uma piada que tem a ver com relacionamento. Pode ser... Pode ter a ver até com esse isolamento social que os casais estão mais próximos, né? O marido, ele chegou em casa e tava meio preocupado, bastante ofegante, não parava de mexer no telefone e tal. E aí a esposa, ela notou essa reação diferente do maridão em casa e perguntou pra ele, o que que tá acontecendo, meu amor? Aí ele falou assim, nossa, eu tô com um problema e eu não sei o que que eu faço pra resolver esse problema e tal. Aí a esposa, muito compreensiva e amorosa, falou pro marido, mas qual que é seu problema? Depois que a gente se casou, o que é problema seu também é problema meu. Aí o marido falou, ah, já que você é tão compreensiva assim, meu amor, se é problema meu e é problema nosso, então nós vamos ser um filho da secretária. É esse o meu problema. Valeu? Espero que vocês gostem e votem em mim pra essa piada sensacional. Caralho! Não, parece que ele tá pedindo voto pra prefeita e vereador, né? Votem em mim! Ele é vereador, não é? Rafael! Ô meu pai do céu, pediu voto, hein, pelo jeito aqui, vote em mim, vote em mim, o VAR eu acho que vai votar em você. Mas agora ela treinando, meditando, chegou no momento em que não vai ser piada de caipira. Lembrando, olha, quase que não sai, lembrando que eu tenho pão e doce aqui, viu, VAR? Então agora eu posso contar minha piada. Vai. Acabei de... É a dona Maria Fernandes. O cara tava no estacionamento, foi tirar o carro dele lá, pra ir embora. Aí ele pegou e deu uma moedinha de 10 centavos pro Flanelinha e falou assim, Ô meu consagrado, avisa aí a hora que eu for tirar o carro e bater, tá? Aí o cara falou, tá bom. Aí o cara entrou no carro e tal, começou a dar ré, manobrar, deu uma ré assim, uma marcha ré com tudo e pão, bateu no carro. Aí o Flanelinha virou pra ele e falou assim, 11h59, chefia. Como é que é? Ele falou, avisa a hora que bateu o carro. Ele bateu o carro, era 11h59. Vixe! Que que é isso? Não foi legal? Com vocês, Marcelo Gaza Grande... Gente, eu fiquei chateada. SBT Interior, já acho que já vou até anunciar. Ué, vocês não... Gente, vocês não entenderam a piada. Ah, que que é isso? Ah, eu não vou contar mais piada. Que que é essa? Foi feia, mano. O cara foi tirar o carro e falou, avisa a hora que for bater. Ele falou, tá bom, vou avisar. É, ele tirou o carro, bateu e falou, 11h59. Sei lá, hein, Flávio? Essa foi a palavra. Bom, Luzana, é com você, vai. Eu não vou segurar o Rogel, não. É com você. É com você. Você tem o VAR aí, 23 pessoas decidindo. Pode decidir. Quem que você acha que vai ganhar hoje? Antes, o VAR tá querendo tirar uma dúvida aqui. Pois não. Pode falar. Existe a possibilidade de empate por ser tão ruim? Chama o Rafa aqui pra dançar comigo. Não sei, não sei. Vamos aproveitar, ver o artigo 14 da página 26 aí. Pode? Não. Artigo 14, página 26, diz que não... Tem que... Alguém tem que perder. Não tem jeito. Tá no regulamento. Que seja o Rafael. Tá no regulamento. Então agora tem que decidir. Você achou ruim a piada, Jé? Achei. Boa, boa. Temos um critério de desempate aqui. Pode perguntar. Pode ser. Vamos lá então. Qual o critério? Vai. O vencedor foi... Rafael Rodrigues. E ela fala com uma vozinha. Você vai falar com o Rafael Rodrigues, né? Repete-lo, repete-lo. O vencedor foi... Rafael Rodrigues. Qual foi o critério? Qual foi o critério? Porque a piada dele foi maravilhosa. Lindo. Por quê? O pessoal quis ver a Demorou dançando. Uh! Eu também queria dançar. Ah, tá.